Comixology? Social Comics? Que nada! Em 1998, muito antes da era dos streams, surgiu uma editora que além de desafiar Marvel e DC, começou a publicar seus quadrinhos na internet. Ficou curioso? Então, assista ao vídeo! Fala galera, beleza? Meu nome é Tony Almeida e você está no Fluxo 88. A Marvel Comics finalmente tira da gaveta o seu catálogo de personagens da Cross-Gen Comics. Sim, meus amigos, é isso mesmo. Finalmente, os heróis da Cross-Gen vão voltar a vir à luz do dia. A Marvel acaba de lançar Cross-Gen Tales nº 1, que compila as primeiras edições de Mystic, Decidion, Sojourn e Rose. Mas você não conhece a editora? Weberson, explana pra gente um pouco da história da Cross-Gen, a editora que foi uma das mais inovadoras do início do século XXI. A história da Cross-Gen começa quando Mark Alessi, CEO da Technical Research Connection, aproveita o boom das empresas de tecnologia e vende sua empresa por 44 milhões em ações para a Payrote Systems. Com um bolso cheio de grana e livre para começar um novo empreendimento, Alessi cria, em 1998, em Tampa, na Flórida, a Cross-Gen Comics. Sua ideia era de criar gibis com temas variados, mas que fossem conectados por algo em comum. Mark e Gina Villa escreveram a trama que ficou conhecida como Silver Jazz. Porém, precisavam de nomes fortes e talentórios o suficiente para desenvolver os títulos da Cross-Gen. Em janeiro de 2000, a Cross-Gen estreia com a prévia do universo Cross-Gen, que os fãs chamaram de Silver Jazz. Mark rapidamente contrata os roteiristas Mark Wendt, Barbara Kessian e Ron Mars, além dos artistas Bart Sears, Jim Chelg, Brandon Peterson, Ben e Ray Lay, Joshua Middleton, Josh Pérez e Steve McNeill. Em meados dos anos 2000, os primeiros títulos da Cross-Gen começaram a ser lançados. São eles. Sion, uma ficção científica espacial. Mystic, uma história de fantasia e magia. Merillian, uma história de folclore. Sion, uma série inspirada nas lendas arturianas. E Cross-Gen Chronicles, um resumo do universo Cross-Gen. Os protagonistas desses títulos tinham em comum o sigilo, uma marca no corpo que dava poderes fora do normal ao seu portador. Tal marca foi recebida por eles por um ser misterioso que aguçava a curiosidade dos leitores. Mark Alesi era ousado. Ele não contratou seus artistas como freelancers, método muito utilizado por Marvel e DC. Ao invés disso, seus funcionários trabalhavam registrados na sede da editora então. Imagine a cena, um prédio cheio de roteiristas brilhantes e desenhistas espetaculares, trocando feedback o dia todo e criando algum dos melhores gibis do mercado. Que incrível! E o cadeirão criativo logo foi fortalecido com a chegada de novos autores e novos títulos. O mercado, então, é bombardeado pela segunda onda de títulos da Cross-Gen. São eles, The First, Sojourn, Use, Negation, Route 666, Way of the Rat, The Path. A Cross-Gen estava apostando muito em tecnologia e seus quadrinhos eram lançados na web. Mark queria que seus gibis pudessem ser lidos em qualquer plataforma eletrônica. Estavam à frente do seu tempo, pois os tablets e smartphones ainda não tinham tecnologia o suficiente. A Cross-Gen era um sucesso. Sion e Merillian ganharam 15 indicações ao Harvard Award. E os funcionários, além do salário, tinham benefícios como plano de saúde e pensão, algo inédito na indústria dos cómics. Com isso, a Cross-Gen chamou a atenção de Hollywood. E Hobbits MX ficou louco para filmar um longa de Route 666. Laurence Casanoff e Lorenzo de Buenaventura planejavam filmar Sojourn, tendo Jennifer Lopez como protagonista. Contudo, foi exatamente nessa época que as coisas desandaram. A Payrote System foi envolvida em um esquema de manipulação de energia e as ações de Alessi foram bloqueadas, fazendo com que ele perdesse muito dinheiro. Sem capital suficiente para manter a Cross-Gen a todo vapor, os novos títulos lançados em 2003, como Breath, Quimera, El Casador, Solus e The Mark of Keron nasceram numa Cross-Gen que a partir daí aderira ao contrato de freelancers. Deste mesmo ano, a Cross-Gen se viu envolvida em outro escândalo. Dessa vez, referente ao não pagamento dos freelancers, pois muitos deles estavam recebendo calotes da empresa. Dessa forma, todos os problemas financeiros da editora foram expostos ao público. O pior é que, após o escândalo, as vendas de seus títulos caíram vertiginosamente, o que obrigou Mark Alessi a fazer de tudo para poder salvar sua empresa. Mark vendeu gibis raros de sua coleção particular, incluindo um exemplar de Quarteto Fantástico Número 1. Tentou fechar um acordo para o lançamento dos títulos da Cross-Gen para uma empresa chinês, porém não conseguiu. Mas ainda, ainda havia uma chance. A DreamWorks estava prestes a filmar The Way of the Rat, baseado nos quadrinhos da Cross-Gen. Chuck Hussle, de Um Máscara e Escorpião Rei, seria o diretor do longa e só faltava o chefão da DreamWorks, Steven Spielberg, ler o roteiro e dar o seu aval. Passaram-se meses e Spielberg ainda não havia se manifestado. Dessa forma, em 2004, Alessi convocou uma reunião com sua equipe e anunciou que a Cross-Gen iria fechar as portas. A Disney, que havia mostrado interesse em adaptar a HQ, viu-se, acabou comprando os ativos da Cross-Gen pela bagatela de 1 milhão de dólares. Entretanto, o Silvia Jesse nunca viu sua história terminada. Alessi acabou saindo do ramo dos quadrinhos e criou uma empresa de software jurídico. Ele chegou a lamentar o fato de os fãs nunca terem lido o desfecho da grande história que eles planejaram, já que, segundo ele, a história que mostraria que o universo compartilhado da Cross-Gen era melhor que Marvel e DC juntas. Mark Alessi morreu em 29 de agosto de 2019 e recebeu homenagens de vários artistas e amigos que reconheceram que ele foi um homem corajoso e arrojado em tudo que fazia. Isso nos faz acreditar que, possivelmente, os períodos de paz e alegria dele foram, provavelmente, muito maiores que os dias de conflito na sede da Cross-Gen. A editora, que representou o início dos quadrinhos no século XXI, ensinou às grandes editoras como se comportar nas mídias digitais, que agora, 20 anos depois, estão, finalmente, prontas para receber os títulos da Cross-Gen. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho